Quem é você? Você é força da verdade Ou imaginação A me trazer Cores de um encanto Despertando a paixão Delicadamente sensual Vulcão que abava o temporal Tanto acontece Na magia de um prazer Que te obedece Quem é você? Mística aventura Ou alucinação A me acolher Na doce ternura Em face da tentação A traete ardente especial Magnetismo surreal Faz e acontece Me apetece Me enlouquece Me conhece Alguma coisa no teu charme Que amei Me deixa aéreo Legal Por isso Tantas vezes Me perguntei Se é fantasia ou real Tudo tão natural Tudo tão natural Tudo tão natural Tudo tão natural Quem é você? Que fera me lança O reino dos animais Quem és? Quem és? Anjo lacinante Ou tigres atenaz Quando me domina O natural Me doutrinando Em seu quintal Nosso mundo esquece Nesse instante Se existiu O que é estresse Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é? Esse aqui também é um flash RC anos 80 Sem dúvida Depois a galera Acho que eu estou fazendo Apelação Mas está aí Eu acho que eu estou fazendo